Vento Sobre Vento Soar e estrelas do mar A terra azul da cor de seu vestido Vento Soar e estrelas do mar Você ainda quer morar comigo Se eu cantar não chore não É só poesia Eu só preciso ter você Por mais um dia Ainda gosto de te dançar Bom dia Como vai você? O sol, girassol, verde e o vento solar Você ainda quer dançar comigo Vento Soar e estrelas do mar O girassol da cor de seu cabelo Se eu morrer não chore não É só a lua É seu vestido Cor de maravilha Ainda moro nessa mesma rua Como vai você? Você vem Ou será que é tarde demais? Tchau 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 O meu pensamento tem a cor de seu vestido Como o girassol O girassol que tem a cor de seu cabelo O meu pensamento tem a cor de seu vestido Como o girassol que tem a cor de seu cabelo O meu pensamento tem a cor de seu vestido Ou o girassol que tem a cor de seu cabelo O meu pensamento tem a cor de seu vestido Ou o girassol que tem a cor de seu cabelo Ou o girassol que tem a cor de seu cabelo Por que você também tem a cor de seu cabelo Muito obrigado! Valeu, rapaziada! Muito obrigado!